Fala nação Ticolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Ticolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa já sabe, dá aquela moral pra gente, clica aí no gostei, é rápido, simples, fácil e ajuda a gente demais a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, ontem eu fiz uma live surpresa aqui no canal pra celebrar a chegada do novo PC que vocês ajudaram aí nesse processo pra gente poder tá hoje podendo investir no canal e qualificando tecnicamente através de recursos mais direcionados, mais adequados pra o tipo de conteúdo que a gente produz, tá? E tiveram quase 2 mil pessoas ao vivo aqui, a gente não avisou muito que ia rolar essa live e mesmo assim o pessoal compareceu em peso. Então fique atento ao canal, é por isso que é fundamental ter aí as notificações ativadas, é fundamental você clicar no sininho pra não perder nada. E temos mais uma live confirmada essa semana, uma live que tem tudo pra ser muito bacana amanhã, terça-feira, às 20 horas com o Júnior Chávere, nosso gerente de futebol. Vou botar o link aí na descrição pra você poder clicar, definir o lembrete e não perder, tá? É fundamental acompanhar essa live pra sanar as dúvidas e também pra gente poder conhecer melhor esse profissional que tá trabalhando no momento mais nos bastidores, né? E que muita gente já tem aí valorizado de certa maneira o que vem sendo desenvolvido por ele, tá? Então eu conto com a sua presença. E claro, compartilhe aí com geral pra dar aquela força pra gente e além disso, clica no link do comentário fixado pra poder visitar o site da 1xbet. Vai lá, usa o código BBMP e dobra o seu primeiro depósito e vai fazer aquela fézinha. Final de semana foi muito movimentado, vai lá ver o saldo, vai lá ver o que é que rolou de positivo, muitos campeões estaduais aí ao redor do Brasil. Fortaleza, Grêmio, São Paulo, Náutico, enfim, vale a pena você dar aquela confida. Atlético de Alagoinhas, né? Que ganhou aqui o Baiano com todos os méritos, né? Na temporada passada acabou perdendo na final pro Bahia e dessa vez sagrou campeão. Então tudo isso aí você vê lá no site da 1xbet e você pode fazer a sua fézinha para os jogos também dessa semana, beleza? Então não perde tempo, clica no link do comentário fixado e aproveita. Pessoal, primeira informação deste plantão que colou é sobre o nosso time feminino que infelizmente perdeu mais um ano brasileiro a 1. Dessa vez era um jogo realmente complicado contra o Palmeiras lá no Allianz Parque e o nosso time feminino tomou 1x0. E a estrela da noite foi Ana Bia, né? Que pegou uma penalidade e fez grandes defesas nessa partida. Porém, infelizmente não foi o suficiente e o nosso time feminino, as mulheres de aço, perderam e continuam aí na zona de rebaixamento com a situação extremamente complicada, muito delicada. É necessário abrir o olho enquanto há tempo, abrir o olho ainda cedo para poder corrigir os problemas que estão escancarados no nosso time feminino, tá? Só outra informação, que não é nem uma informação assim e tal, é mais uma curiosidade. Ontem, nosso meio campista, nosso querido Juan Pablo Ramírez Velázquez, índio Ramírez, postou uma foto no seu Instagram com Rames Rodrigues, jogador ícone da seleção colombiana, camisa 10 do Everton, um cara que tem uma trajetória invejável no âmbito do futebol. E aí muita gente já falou, índio, traz para o Bahia, índio, convence o Rames a fechar com o esquadrão, mas a gente sabe que é completamente inviável para a realidade de hoje. Mas é legal ver que índio tem uma relação bacana com atletas como Carrascal, lá do River Plate, né? Como o próprio Rames Rodrigues, o ex-jogador e empresário dele, Camilo Zúniga. E isso, querendo ou não, é uma maneira de você estar até mais próximo da seleção nacional, índio que já foi convocado algumas vezes para a seleção sub-23, tá? Ele está em um processo de recuperação bem acelerado, bem interessante, não precisa mais de auxílio de moletas, está andando normalmente, né? Só não pode, evidentemente, forçar o joelho, mas tem feito um trabalho de preparação, de fortalecimento no CT do Atlético Nacional de Medellín e deve voltar para Salvador para poder terminar a sua recuperação no CT Vargas de Maceiro daqui a mais ou menos 20 dias, tá? Então, torçamos para que esse processo se acelere e índio volte a sentir o calor da torcida tricolor, né? Respirando ares sóteropolitanos, beleza? Bom, pessoal, outra informação é a respeito da arbitragem para esse jogo que vai acontecer quarta-feira. O jogo contra o Montevideo City Torque pela Copa Sul-Americana 2021, última rodada do Grupo B. Dessa vez, quem vai apitar a partida é o paraguaio Mário Dias de Vivar. Não tem VAR, como tem o nome dele aí. A arbitragem é totalmente no comando do Mário, né? Tomara que saia tudo bem e que um milagre aconteça, né? Todo mundo está meio desesperançoso e tal, mas, enfim, vamos torcer para um milagre acontecer. Não tem como chamar de outra coisa, né? É milagre. Se o Bahia conseguir essa classificação ainda, é algo assim, para ser escrito na história do futebol e jamais apagado. Porque está muito difícil, está muito improvável de acontecer. Mas resta a gente torcer, né? Acreditar lá no fundo, acreditar que isso é possível, tá? Pessoal, outra informação já é sobre o treinamento da nossa equipe principal, sobre a preparação do nosso time para esse jogo de quarta e, evidentemente, já para a esteia do Campeonato Brasileiro da Série A, que vai se dar no próximo sábado contra a equipe do Santos, também em Pituasso. Jonas e Renan Guedes, ambos que estavam machucados, com desconforto na coxa, por conta da sequência de jogos e tudo mais, já estão treinando no campo, já estão naquele processo de transição física e devem ficar à disposição, se não para o jogo de quarta, para o jogo de sábado. Os dois são considerados reservas, mas Renan Guedes pode ser utilizado por conta da suspensão preventiva de Nino Paraíba, devido àquela confusão na final da Copa do Nordeste 2021. Quem não participou das atividades foi o Zagueiro Juninho, que infelizmente perdeu a sua mãe, a Dona Fátima, por complicações da maldita da Covid-19. E eu aqui, em nome de toda a equipe do Somais Bahia, desejo que Deus conceda aí a sua graça e dê forças para que Juninho possa atravessar esse momento. E o clube eu acho que é compreensível nesse processo, para poder liberar o jogador, para poder dar a ele o tempo necessário para se recuperar, porque realmente é bem complicado. Eu, graças a Deus, não sei como vai passar por isso, mas eu imagino que deve ser muito doído poder, infelizmente, perder uma mãe. Então, forças para Juninho, tomara que dê tudo certo e que Deus o reanime aí na sua caminhada. Hoje teremos um treinamento aí, já avisando esse jogo de quarta, com entrevista coletiva, um treinamento diferente do final de semana, que vai ser no turno da tarde, o treino de sábado e de domingo foi no turno da manhã, e o time segue a sua preparação aí para esse jogo contra o Montevideo City Talk. Beleza? Pessoal, é isso. Se gostou desse plantão de hoje, se ficou bem informado, já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades, para ficar atento para as próximas lives surpresa, como a que aconteceu ontem aqui no canal, uma moda antiga, né? Eu estava aqui sozinho interagindo com vocês, resenhando, e foi bem legal, o pessoal chegou em peso. E, claro, compartilha com geral para dar aquela moral. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você? E aí, eu sou mais do Nordeste. E aí, eu sou mais do Nordeste.